Música Estamos de volta no canal Vovoi Música Compartilhe com os amigos E curta sempre os nossos vídeos Antes de começarmos a mostrar o vídeo Eu queria dizer o seguinte Nós estamos de volta em Portugal Esse local que nós estamos Chama-se Rotunda da Boa Vista Ou Praça Mouzinho de Albuquerque Esse local foi onde nós lançamos O nosso primeiro vídeo No dia 7 de setembro De 2020 Eu falei que nós vamos falar sobre o Zico O Zico tem sido Parceiro do canal há algum tempo E antes de entrarmos no assunto Propriamente dito Da cirurgia E da sua recuperação Vamos verificar Ou vamos ver Qual a mensagem Que ele mandou Em setembro de 2020 Quando do lançamento Do nosso canal Vamos assistir Olá galera Quem tá falando é Zico Eu tô aqui no Japão E fazer um pedido pra vocês Agora no Youtube Tem um canal muito legal Vovois Antenados e Descolados Do meu grande amigo Coronel Lima Que jogou comigo na escolinha do Flamengo Era um ponta direita Veloz Ele tá junto com a sua esposa Maria Helena Com esse canal Vovois Antenados e Descolados Então Quem puder se inscrever Compartilhar Dar o like Ativar o sininho Eu sei Quanto é difícil Começar um canal no Youtube Mas vai dar tudo certo Eles estão em Portugal Estão no Porto E vão dar muitas dicas Lá da terrinha Então já sabe aí Se inscreva no canal Vovois Antenados E Descolados Um grande abraço aí Pra todos vocês Muito obrigado Depois de assistirmos A mensagem inicial Junto com o lançamento Do nosso canal Nós continuamos no contato E no apoio do nosso amigo E no dia 29 de julho Do ano passado Nós fizemos um vídeo Em homenagem aos 50 anos Da primeira vez Que o Zico Atuou no Flamengo Como profissional É um vídeo muito bonito Quem não assistiu É só procurar Nos vídeos do nosso canal E Deixar um link lá Nesse mesmo canal Ou rever Ok No ano passado Ao retornar do Japão O Zico começou A ter problemas físicos Principalmente no quadril E aí Se resolveu Se decidiu Que iria fazer Uma cirurgia Colocação de uma prótese No quadril direito E isso foi Anunciado E foi feito Ainda sobre essa situação No jogo das estrelas 2021 O Zico com um problema O jogo foi realizado Mas ele como estava Com um problema muito sério Ele ficou em campo Por cinco minutos Para prestigiar E teve que ser Substituído O Zico com um problema O Zico com um problema Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E também para a esposa Marilena, né, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo aí no canal, vovós antenados e descolados, muito legal e é sempre um aprendizado para muita gente, né, pelo aquilo que vocês apresentam, pelo conteúdo de viagens, de locais, espetacular. E agora falando sobre a minha recuperação, tá indo bem, graças a Deus, a cirurgia correu bem, eu tô firme aqui na fisioterapia agora, na recuperação, com calma, sem pressa, graças a Deus não sinto mais dor. E meu amigo Coronel Lima tá aí, eu enviei umas imagens pra ele, legais, e espero que vocês possam curtir. E muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens maravilhosas, né, desejando a minha pronta recuperação. Grande abraço, tudo de bom, fique com Deus e ótimo ano. Então, voltamos, depois de assistir as imagens que falam do pré, da pré-cirurgia, da pós-cirurgia, e as imagens que mostramos aí sobre a recuperação e já a execução da fisioterapia. Bem, bem, gente amiga do canal, o principal objetivo desse vídeo foi tranquilizar a todas aquelas pessoas que gostam do zico, a nação rubro-negra, e todos aqueles também que não são flamenguistas, mas que gostam muito do zico. Tranquilizar no sentido da recuperação do zico, ele está muito bem, graças a Deus, fazendo a sua recuperação, a sua fisioterapia. Já em casa? Sim, já em casa. E também aqueles que são apaixonados, não só pelo futebol do zico. O zico pai, o zico avô, o querido esposo da dona Sandra. O amigo. O amigo de todos, de toda a nação, também rubro-negra, até aqueles que não são rubro-negros, que eles têm muitos, eles têm muitas pessoas que não são flamenguistas, mas que admiram muito o zico. E foi por isso que nós fizemos o vídeo, para mostrar a recuperação do zico. Ele está bem, graças a Deus, está em fase de recuperação. E também queremos aproveitar para agradecer ao zico, por permitir dos vovós antenados e descolados, mostrassem a sua recuperação. Ele está bem, com as graças de Deus, que Deus abençoe toda a sua existência, sua e de toda a sua família. Obrigada, zico. A parceria com vovós antenados e descolados continua. Boa recuperação e até o próximo vídeo. Um abraço. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma